Olá pessoal, neste vídeo vamos ver como criar uma conta de e-mail sem o número de telefone Vamos começar por abrir uma página privada ou uma página anônima Onde a gente vai poder fazer todo o passo a passo Para criarmos uma conta de e-mail sem o número de telefone a partir do computador No vídeo anterior aqui em cima, mostramos como abrir uma conta de e-mail sem o número de telefone a partir do celular Neste vídeo vamos fazer a partir de um computador Vamos entrar para Gmail Vamos mandar, para processar Neste momento, vamos clicar aqui no primeiro link de e-mail Google E vamos clicar aqui, já com a página aberta, vamos clicar aqui em criar conta Vou criar, cria uma conta Vamos Vem, chegamos Nova Conta CEM Número Gasta, já nos deu as opções do e-mail, tem aqui nova conta sem número 326, sem número, nova conta, vamos ficar por exemplo nova conta sem número 326. Vamos criar uma palavra fácil, nova conta 12, nova conta 12, vamos ver, nova conta 12, ok, explicamos o seguinte, aguardamos a processar, aqui, vamos estar a escolher o número, vamos deixar em branco, aqui o endereço de recuperação, o e-mail de recuperação, vamos deixar em branco, vamos prestar aqui, 12 de janeiro 1996, vamos escolher o gênero masculino, vamos clicar em seguinte, vamos aguardar, espacidade de termos, vamos ver até o final, aceitamos, aguardamos o processamento, e já está, a nossa conta foi criada com sucesso, sem o número de telefone, se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, para ajudar o YouTube, a mandar esses filmes a mais solas, vamos ver aqui, está tudo pronto, está tudo aberto, muito obrigado, inscreva-se no canal e deixe um like, e para já, comente se gostou, não gostou do vídeo. Tchau, tchau, tchau.